Eles estão com déficit esse ano de 15 mil militares, cara. Não adianta nada você ter o míssil mais maravilhoso do mundo, aí vai canal de mulher. Gente, no final das contas, desculpa, eu vou falar para vocês como militar experiente. Quase 40 anos nessa atividade. Se você não tiver gente, acabou a Força Armada. Acabou a Força Armada, gente. Se você não tiver pessoal, acabou as Forças Armadas. Você pode ter o melhor equipamento do mundo. Ó, o JGO, por que esse déficit? Porque ninguém mais quer servir. Por que o cara não quer servir? Porque ele sabe que só tem identitário lá, cara. Ele sabe que só tem identitário lá. Ninguém mais quer servir no exército americano, cara. Estão com déficit de 15 mil militares esse ano. O déficit vai aumentar ano que vem. É, eles vão ter que baixar o padrão mesmo. Não tem outra saída, ô, Márcio. Não tem outra saída. Não, não é uma questão salarial, não, gente. Não é só problema de questão salarial. É um desincentivo total. Eu acho que houve uma piora nos valores americanos tão grande. Houve uma queda dos valores. Eu tenho falado isso aqui tem anos, cara. Vocês não acreditam nisso. Mas houve uma queda nos valores que ninguém mais quer servir. O cara não sente. Ele fala, eu não me identifico mais com esse país. Gente, servir é uma questão de alma. Você tem que estar se identificando com aquilo. Se você não se identificar com o que você faz, dançou, velho. É, Torre, 15 mil, a tripulação de três porta-vementos. Não, não é só isso. Ano que vem isso vai aumentar. Esse negócio não vai diminuir de ano para ano. Isso é um problema social. Isso não é um problema militar. É um problema social que virou um problema militar. Contaminou o setor militar. Eles têm um problema social que contaminou o setor militar deles, Antônio. É uma realidade. É um fato. Era um problema social. Uma sociedade que não quer mais trabalhar. Não se identifica com valores. Não se sente americana. Só pensa em identitarismo. É extremamente egoísta. Extremamente voltada para si mesmo. Isso acabou contaminando as forças armadas. Como é que eles vão resolver isso aí? Eu não sei. Ó, o Jota Pereira falou uma coisa que é verdade. O que está acontecendo é que a desconstrução do homem está fazendo tudo isso. Sim, é verdade. Eu não tenho dúvida disso. Você tem razão. É verdade. É um fato. É um problema deles lá, gente. Porque se você não forma a pessoa, como é que você vai formar os novos núcleos? Daí a pouco você começa a fechar a unidade. É, exatamente. O Nendenu... O Nendenu... É... Aconteceu com o Roma. Vai cair o padrão, cara. O padrão das forças armadas americanas vai cair. É, tem isso aqui, ó. Hoje nos Estados Unidos tem 8 milhões de empregos e o pessoal não consegue preencher vagas. Não, mas é um problema mais sério, né? Porque quando você pega as forças... Quando você pega o emprego, gente... O cara que vai trabalhar no McDonald's da vida, ele chega lá, vai se adaptar, né? Tudo bem. Dali a um mês ele está fazendo o negócio dele. O milico, cara, é cortar o cabelo, fazer a barba, limpar o cinto, engraxar o boot, passar a farba, correr de manhã, dar serviço na chuva e bababá. Sargento gritando com você, oficial picotando teu saco. É uma profissão muito mais difícil, cara. Muito mais chata nesse ponto. Muito mais chata. Então, é o lance que eu falo pra você. Vai ficar cada vez pior. Não tem como melhorar isso aí. 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 Não tem como melhorar isso aí.